Lembra que eu falei pra vocês que a gente tá esperando sair um documento pra poder começar a trabalhar? Então, a gente tá esperando sair o NIS, né? Que é tipo um INSS. Pra, tipo, se acontecer algum acidente, a gente estar respaldado aqui, né? E a gente já faz quantos dias? Alguns cinco dias. Cinco dias que a gente deu a entrada. E aí, todo dia, o Rafael vem aqui na Segurança Social pra consultar. O cara já até... Já virou até amigo dele. Não, pode vir aqui todo dia que a gente consegue consultar. Porque a gente tem que mandar por e-mail esses documentos. E vai lá pro... É lá em Viseu. Então, não é aqui que faz a documentação. Mas se caso ele abrir ali no sistema e já tiver, já pode imprimir. E aí, a gente já pode começar a trabalhar, entendeu? Então, o problema é isso. A gente ainda não começou a trabalhar por causa desse NIS. E pra fazer também, é super... É que, assim, depende. A gente teve que abrir atividade pra conseguir fazer. Por quê? Geralmente, na empresa, pra você fazer um contrato de trabalho na empresa, você precisa ter o NIS. Só que quando você chega aqui pra fazer, você precisa ter o contrato de trabalho. Meio que não bate as coisas, né? Então, o cara sugeriu da gente abrir uma atividade, que é um recibo verde. É como se fosse um autônomo. Pra conseguir fazer o pedido. Depois, a gente pode fechar, entendeu? Então, a gente fez isso. Abriu uma atividade e... De repente, se você também é autônoma, você é a manicure, você trabalha com serviços autônomos. Então, você pode fazer, abrir atividade. Normalmente, já pediu o seu NIS também. Mas tem um prazo pra ficar pronto, né? Então, isso que... Ai, gente. Isso que tá quebrando. A gente não vê a hora de trabalhar. Não vejo, não vejo, não vejo. Mas vai dar certo, eu creio. Em nome de Jesus. Que logo, logo eu vou gravar o vídeo falando pra vocês que já chegou. Que já chegou. Gente, olha o tamanho desse carrinho. É tão pequenininho. Chega a ser engraçado. Olha isso. É, e a gente ficava de dar uma volta. A gente foi ali na loja do China. Em outra loja do China. E a gente foi olhar nessa loja também. Eletro. Ah, várias coisas. Mas ela é muito cara. A gente achou muito cara. Aí a gente desistiu. Agora eu vim aqui no Pingo Doce. Que eu vou pegar carne moída. Que eu vou fazer um macarrão hoje. E aí a gente veio aqui só pra pegar. Vou levar uma sopinha dessa, gente. Dá até água na boca. Mas nem sei qual que é. Vou pegar essa aqui, ó. Olha o preço do morango hoje. Tá barato, gente. E a pera tá R$1,99. Ó, o brócolis tá R$0,90. Eu vou aproveitar e vou pegar. Porque é uma delícia, né? Eu achei a salsa. Tá R$1,79. Olha. Uma bolacha. R$1,79. R$1,94. Essa aqui. Ó, eu peguei um franguinho, ó. R$1,62 pra fazer assado. Só falta pegar batata. Ó, gente. O preço do chocolate do Pingo Doce mesmo. Olha o saco de Kit Kat. R$2,79. R$1,99. Bem legal. Olha o do twist. R$1,99. A gente fez um macarrãozinho hoje. E uma saladinha aqui também. E agora a gente vai almoçar. Gente, eu não sei. Mas aqui os dias voam. Quando a gente vai ver, já tá na hora de buscar as crianças já. Agora é três horas. A gente vai pegar o gu. E... Depois eu vou chegar e vou fazer um bolo hoje de chocolate pra eles. Eu comprei a forma. Comprei as coisinhas. Vamos ver. O que eu consigo fazer. Tem que fazer na mão. Não tem batedeira. Nem liquidificador. Não tem que bater na mão mesmo. Até esqueci desse detalhe. Mas vamos lá. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Já chegamos, já fica pronto esperando. Ele já está com a batinha. Nós só tínhamos aqui uma bata e arranjamos uma bata para ele. Que legal. Lavam e trazem de segunda-feira, está bem? Está bem. Deixa eu ver. Que legal. É da casinha? Não. Não? Sim. Gente, aqui eles não têm uniforme, mas eles usam essas batas, sabe? Como uniforme. Acho que é para não sujar e tal. Aí a gente ia mandar fazer, só que ela falou que tinha. Está vendo que sujou já de comida? Está vendo? Aí ela falou que tinha aqui. Aí eu vou lavar para trazer na segunda. Estamos explorando. Rafael pegou uma estrada lá e a gente sabe lá onde estamos. onde que é? São Vicente de? La Fornes. La Fornes. É. Aqui tem várias casinhas bonitinhas. Olha o tamanho dos pés de couve. Tudo tem flor. gatos. Gatos portugueses. Gatos portugueses. Olha lá. Mais mexerica, gente. Muitas mexericas. todas as casas tem mexericas. E limão amarelo. Onde que estamos, pai? Nem seu pai sabe, Gu. Por aí, gente. Estamos por aí. Em algum lugar em Portugal. Compramos essa caixa de morango de dois quilos. Pagamos dois e cinquenta e nove, se eu não me engano. Era dois e pouco. E aí o Gustavo já chegou pedindo já. E eles amam morango, gente. Togu! Olha aí, gente. Nosso bolo de chocolate saindo. Esse aqui é o bolo nega maluca, tá? Eu usei três ovos. Uma xícara e meia de açúcar. Eu usei um copo de água quente. Meio copo de óleo. Usei também uma pitada de sal. E duas xícaras de farinha de trigo, tá? E uma colher de fermento. E aí eu fui colocando aos pouquinhos e mexendo. E ó, agora a gente vai colocar na forma. Isso, ó. Já estamos aqui com uma areirinha acesa. A gente fecha a porta aqui, porque tá frio, gente. O Gustavo tá aqui. O Rafael foi buscar o Felipe na escola. Olha lá. Agora também as crianças aqui da frente saem da escola. Às cinco. Oi! Como foi a escola hoje? A mãe tá triste. Olha o que aconteceu com o meu bolo, gente. Mas vai dar pra comer. Ele tá muito macio, ó. Super fofinho. Não sei mais. Furo aqui o meio. Mas a gente faz uma cobertura assim de brigadeiro e joga por cima, ó. Aí, gente. Deu pra dar uma enganada. Cobrir com o brigadeiro mesmo, tradicional. E é isso. Vamos comer. Ficou super macio, ó. Mas despedação um pouquinho. Mas dá pra comer, né filhão? Olha aí, gente. Eu vou tomar uma sopa. Comprei lá no Pinguidoce. A sopinha já pronta. Enquanto eu tô na sopa, o pai vai comer morango com leite condensado, creme de leite. Só nas besteiras. E aí? Muito frio por aí? Com a sopa do seu pai? Uhum. Tomamos banho já. Eu não, né? Eles já tomaram banho. Tô quentinho pra dormir. E é isso, né? Meu filho. Tchau! O frio tá muito grande. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse dia. Beijo no... Coração e até o próximo vídeo. Ah, gente. Também é outra coisa muito boa. É... Se vocês forem lá no Instagram, eu também tenho postado coisas lá. Que é arroba Tabata Gasperi, tá bom? Então, se vocês também tiver alguma pergunta, podem me mandar por lá. Que a gente responde, né filho? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!